Olá a todos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e a mais um conteúdo que vai te ajudar nesta jornada, rumo à classificação. Hoje discutiremos um assunto crucial para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, a importância da temática dengue. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e tem sido um problema de saúde pública em muitos países, inclusive no Brasil. Além de ser uma preocupação para a saúde da população, o tema também é recorrente nas provas de concursos públicos. Portanto, é fundamental compreender os principais aspectos relacionados à dengue para se preparar adequadamente. Vamos destacar agora os 10 pontos-chave que devem ser estudados. Vamos lá! 1. Conceito e características da dengue. Iniciamos nosso estudo compreendendo o que é a dengue e suas principais características. Exploraremos a forma de transmissão, os sintomas mais comuns e os tipos de dengue existentes. É importante entendermos a natureza da doença para uma visão geral. 2. Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti é o vetor responsável pela transmissão da dengue. É crucial conhecermos o ciclo de vida desse mosquito, desde a fase de ovo até a fase adulta, bem como seus hábitos e preferências de reprodução. Isso nos ajudará a entender como interromper o ciclo de transmissão. 3. Medidas de prevenção. A prevenção é a melhor forma de combater a dengue. Estudar as principais medidas de prevenção, como a eliminação de criadouros, uso de repelentes e cuidados com a água parada, é essencial para entender como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. 4. Tratamento da dengue. O tratamento adequado da dengue é fundamental para evitar complicações e reduzir o impacto da doença na saúde das pessoas. Estude quais são os cuidados médicos necessários, a hidratação adequada e os sinais de alerta que indicam a necessidade de buscar atendimento médico. 5. Classificação de risco. É importante entender como é feita a classificação de risco dos pacientes com dengue, pois isso pode influenciar o tratamento e o acompanhamento médico. Conhecer os critérios de classificação, como sinais de alarme e gravidade, é crucial para responder corretamente a questões relacionadas ao tema. 6. Vacinação. Nos últimos anos, temos acompanhado o desenvolvimento de vacinas contra a dengue. Estudar as características e a disponibilidade dessas vacinas é fundamental para entender os avanços no combate à doença. Além disso, é importante conhecer as estratégias de vacinação adotadas pelos órgãos de saúde. 7. Epidemias e surtos de dengue. A dengue é uma doença que apresenta variações em sua incidência ao longo do tempo. Estudar as principais epidemias e surtos de dengue no Brasil e no mundo é importante para entender as medidas de controle adotadas e as consequências desses eventos na saúde pública. 8. Políticas públicas de combate à dengue. O combate à dengue envolve ações governamentais e políticas públicas. É fundamental conhecer as estratégias adotadas pelas autoridades de saúde para prevenir e controlar a doença, bem como os programas de educação e conscientização da população. 9. Leis e normas relacionadas à dengue. No contexto dos concursos públicos, é importante estar familiarizado com as leis e normas relacionadas à dengue. Estudar a legislação específica sobre o tema, como a lei da dengue e os protocolos de vigilância epidemiológica, pode ser essencial para responder a questões relacionadas às atribuições dos órgãos de saúde. 10. Atualidade sobre a dengue. Por fim, é imprescindível acompanhar as notícias e atualidades relacionadas à dengue. Questões sobre novos métodos de controle, avanços científicos e campanhas de prevenção podem ser abordadas nas provas de concursos públicos. Estar atualizado proporcionará uma visão mais ampla sobre o tema. Vamos concluir o vídeo com algumas dicas valiosas para estudar e memorizar corretamente o conteúdo sobre dengue até o dia da prova. Peço desculpas pela confusão. Aqui estão as 5 dicas para estudar e memorizar corretamente o conteúdo da dengue até o dia da prova. Estabeleça um cronograma de estudos. Organize seu tempo de estudo de forma eficiente, reservando períodos regulares para revisar e aprofundar o conteúdo sobre a dengue. Distribua os tópicos de forma equilibrada ao longo do seu cronograma. Faça resumos e mapas mentais. Ao estudar sobre a dengue, faça resumos e mapas mentais dos conceitos-chave. Essas técnicas de organização visual ajudam a consolidar as informações e facilitam a memorização. Revise esses resumos regularmente. Pratique resolvendo questões. Busque por questões de concursos anteriores que abordem a dengue. Resolva essas questões para aplicar os conhecimentos adquiridos e identificar possíveis lacunas no seu aprendizado. A prática com questões também ajuda a familiarizar-se com o estilo das provas. Estude em blocos de tempo concentrado. Ao estudar, opte por sessões mais curtas, mais intensas. Concentre-se completamente no conteúdo durante esses períodos, evitando distrações. Estudos mostram que sessões de estudo concentrado são mais eficazes do que estudos prolongados e dispersos. Utilize técnicas de memorização. Experimente diferentes técnicas de memorização, como associações visuais e repetição espaçada. Encontre a técnica que melhor se adapta ao seu estilo de aprendizado e aplique-a ao revisar o conteúdo da dengue. Lembre-se de que a consistência é fundamental. Mantenha-se disciplinado e persistente nos estudos, seguindo o seu cronograma e aplicando as técnicas de aprendizado que funcionam melhor para você. Com dedicação e prática, você estará preparado para enfrentar questões relacionadas a dengue nos concursos públicos. Não se esqueça de fazer sua inscrição no canal. Comente também. É importante receber o seu feedback. Até a próxima!